Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Cris Almeida, muito obrigado por estar assistindo a mais esse vídeo. Quero começar deixando recado para o nosso colega o Nelson, ele me mandou uma mensagem aqui pelo canal do YouTube, no formulário de mensagens, e ele estava falando assim, Cris, você nos abandonou, não está mais postando vídeos, não está mais colocando mais nada aqui para a gente assistir, era tão bacana os seus vídeos, etc. Nelson e os demais colegas, veja só, eu não abandonei ninguém, viu? Não abandonei ninguém, eu continuo produzindo vídeos diariamente, só que o que eu estou fazendo? Eu estou dando prioridade de publicar esses vídeos lá na plataforma da Unidarma, e esses vídeos, quer você seja assinante, quer você não seja assinante, você pode ter acesso também, tá bom? Então, inclusive, eu tenho divulgado o link de inscrição de cadastramento gratuito na Unidarma, você não vai ter acesso aos cursos, às palestras, às aulas, mas ao vídeo do dia, você fazendo o cadastro gratuito, você tem acesso, tá? Então, essa é a prova aí de que eu não abandonei ninguém, e eu fiz questão de gravar esse vídeo, colocar no meu canal do YouTube, e colocar aqui na rede social do Facebook, para que fique bem claro, bem explicadinho, que não, ninguém está abandonado aqui das mensagens de positivação, de desenvolvimento pessoal, tá? Então, vou deixar aqui, embaixo ou em cima desse, se você estiver no Facebook, normalmente é em cima, no YouTube é embaixo, procura aqui em cima ou embaixo, vai ter o link, que você faz o cadastro, e aí você acessa o site da Unidarma, e você assiste o vídeo do dia. Por que eu estou fazendo isso? Por dois motivos. Para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo, de uma forma exclusiva, e uma vez que você conhece esse conteúdo, pode ser então que você tenha interesse, e queira então se tornar um assinante da Unidarma, o que é o objetivo final do nosso trabalho. Nós queremos que você conheça a Unidarma, se inscreva na Unidarma, faça a sua assinatura, a assinatura é baratinho, são 20 reais, então você tendo acesso à área do assinante gratuitamente, você vai poder lá conhecer o sistema, como é que funciona, tal, vai poder assistir o vídeo que é publicado no dia, o vídeo de evolução diária, e aí, se tiver interesse então, você vai poder então se tornar assinante facinho, é só você clicar lá, quero assinar agora, e pronto, você deslancha com isso, tá? Inclusive hoje, hoje na gravação é dia 30, 30 de agosto, eu publiquei um vídeo em terças de saúde, porque cada dia na Unidarma eu publico um vídeo diferente, e hoje eu falei daquela tragédia, daquele evento realmente muito triste, muito desagradável, dessa família aí do Rio de Janeiro, que ao que tudo indica, ainda parece que está sendo investigado, mas ao que parece, o rapaz teria matado a própria esposa, depois pulado do prédio com os filhos, uma coisa horrorosa, uma tragédia que não dá nem gosto de falar, mas um alerta, né, para todos nós que passamos por desafios, por problemas, por limitações, e o que a gente deve fazer com o nosso trabalho de autoconhecimento, para não deixar que essas coisas acabem destruindo a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama, tá? Então, se você estiver assistindo o vídeo na terça-feira e fizer o cadastro hoje, você ainda vai conseguir assistir esse vídeo. Na quarta-feira já vai ser um outro vídeo, na quinta já vai ser outro vídeo, né? Agora, se você se tornar assinante, aí você tem acesso ao conteúdo total do nosso trabalho, tá certo? Esse é o primeiro recado. O segundo recado, eu passei agora, alguns minutos atrás, por um problema, na verdade, pessoal, tá uma chuvinha boa lá fora, uma chuva tranquila, eu já gravei o vídeo de hoje, já preparei os conteúdos, as aulas, e o que eu fiz? Eu abri aqui o meu serviço de e-mail, para falar, hoje eu vou tirar o dia para responder e-mail, até me programei para isso tal. E comecei a salvar um e-mail, eu crio várias pastas no meu serviço de e-mail, puxei uns arquivos para cá, quando voltei para a caixa de entrada, meu amigo, olha, não sei o que aconteceu, até agora está uma dúvida, um mistério da Santíssima Trindade, não sei o que aconteceu, meus e-mails todos simplesmente apagaram, já cliquei aqui em tudo quanto é lugar, e não consigo mais achar os meus e-mails. É a segunda vez que esse problema acontece. Então aparece a mensagem, a caixa de mensagem está vazia, e não estava vazia, eu estava aí com pelo menos uns 600 e-mails em aberto, para me responder, para me ter contato, alguns, claro, muitos deles é spam, muitas dessas mensagens é... vem assim, né, spam, não solicitado, mas eu tinha que responder muita gente. Então eu estou aqui pensando, vou até pensar numa forma de mudar o sistema, talvez criar um formulário de contatos mais personalizado, salvar esses e-mails no banco de dados, porque é a segunda vez que isso acontece e o sistema não fica confiável. Já procurei na lixeira, já procurei na caixa de spam, já tentei entender o que aconteceu, simplesmente desapareceram as mensagens. Eu vou entrar em contato com o provedor, que é a LocalWeb, para ver o que, para onde é que foram parar meus e-mails, mas não está na lixeira, não está em pasta nenhuma, tá? E eu estou falando isso porque se você me escreveu nesses últimos dias, infelizmente, olha, eu peço mil perdões, eu juro por Deus, não sei o que aconteceu, para onde foram parar esses e-mails, mas enfim, então me escreva de novo, tá? E eu vou até tentar criar, então, um formulário de contatos mais exclusivo para isso, talvez criar um sistema aí de... Vou procurar aqui na internet, tem vários sistemas de gerenciamento de mensagens, de suporte, vou tentar criar uma coisa mais efetiva, para que isso não volte a ocorrer, tá bom? Aliás, essa questão de e-mails, eu estava até pensando, eu não sei o que você pensa disso, talvez você poderia deixar o seu comentário, quer você esteja assistindo esse vídeo no Facebook, ou no YouTube, o que você acha desse registro de e-mails? Eu já tive uma ideia maluca, sabe? A minha ideia maluca é assim, cancelar a minha lista de e-mails. Lista de e-mails, você cadastra o seu e-mail, e aí o meu serviço de e-mail, um autoresponder, fica disparando mensagens. Mas, sabe, quando eu abro a minha caixa de mensagens, eu fico recebendo tanta mensagem, tanto spam, tanta informação de tanta gente, e eu fico pensando que as minhas... Eu não quero ser mais um, né? Entulhando a sua caixa de mensagens, com um monte de mensagem, mensagem, mensagens... Então, eu estou repensando isso aí, se vale a pena eu continuar mantendo um serviço de lista de e-mail. Eu sei que quem trabalha com internet marketing, fica com o cabelo de pé. Como que você vai cancelar a sua lista de e-mail? Você está louco? Não pode fazer isso, né? Mas, eu não sei. Então, eu peço que você fique comigo, né? Cadastre aí nas redes sociais, no meu Facebook, facebook.com.br Cris Almeida, que é a minha página no Facebook, o Twitter, twitter.com.br Cris Almeida, o Instagram, aqui é instagram.com.br Cris Almeida 1. Eu perdi a conta anterior, então, Cris Almeida 1. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar, junto com esse vídeo, as minhas redes sociais todas, tá? E aí você vai se cadastrando e tal, porque, sinceramente, o serviço de autoresponder, de lista de e-mails, eu não sei o quanto está sendo aproveitado pelas pessoas. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, né? Quando você abre a sua caixa postal, começa a vir aquele monte de mensagens, né? Do fulano, do ciclano, do beltrano, e a gente vai se cadastrando, né? Aqueles formulários, deixa aqui o seu e-mail, receba um e-book grátis, deixa aqui o seu e-mail, e receba um vídeo grátis, né? Deixa aqui o seu e-mail, assista essa palestra grátis. Aí você vai lá, deixa o seu e-mail, e depois começa a receber um monte de coisa, e vai tulhando a sua caixa postal. Meu Deus do céu! É igual eu estava falando. Tinha mais de 600 e-mails aqui por responder, com um monte de spam. Então, sinceramente, eu não sei o quanto isso é produtivo, eu continuar mantendo uma lista de e-mails. Eu acho que se nós tivermos uma interação maior nas redes sociais, você estiver cadastrado na minha rede, e eu estiver cadastrado na sua, quando eu lançar um curso, quando eu tiver uma mensagem, eu posto aqui, igual estou postando esse vídeo, que você está assistindo, e pronto, e a gente vai se comunicando assim, porque esse negócio do e-mail está ficando complicado, né? É uma tecnologia que vem para ajudar, mas toma um tempo lascado. Eu, particularmente, fico, quando chega a hora de ter que responder os e-mails, vou abrir a minha caixa postal, fico até assim, eu tinha me preparado hoje, falei, não, hoje, uma chuvinha branda, já terminei meu serviço cedo, vou responder os e-mails. Aí, clica aqui, clica ali, agora aparece lá a mensagem, caixa de mensagem está vazia. É brincadeira, pessoal, parece assim que é de propósito, mas não é, juro por Deus. Não sei o que aconteceu, eu vou tentar fuçar aqui um pouco mais, mas, enfim, essa é a questão, tá certo? Então, se você me inscreveu, eu peço desculpas, e fica aqui o meu convite, se inscreva no site da Unidarma, vou deixar aqui o link para você se cadastrar, gratuitamente no site da Unidarma, você acompanhar os vídeos do dia, e avisa aí para o Nelson e para os demais amigos, pessoal, não abandonei ninguém, tá? Continua aqui, eu vou até fazer assim, eventualmente, duas, três vezes por semana, eu vou postar um novo vídeo aqui no meu canal do YouTube, para você não achar que eu abandonei o YouTube também, não, não abandonei o YouTube, mas dê prioridade de nos encontrarmos lá na área do assinante Unidarma, quer você seja assinante, quer você não seja assinante, todo dia vai ter uma novidade lá para você, tá bom? No mais, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e que sua vida seja, não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Eu sou Cris Almeida,